O povo abençoado do Brasil, isso é uma brincadeira, um camarada que comandou o governo mais corrupto da história política do Brasil, chamar os evangélicos de facção, vai lavar sua boca, eu vou mostrar quem é a facção, você e seu partido aí, dirigentes presos para o Roubalheira, um gerentezinho de droga da Petrobras, devolveu 100 milhões de dólares, roubo no seu governo, equivalente a 500 milhões, a Petrobras teve que fazer acordo na justiça americana e pagar 3 bilhões e 600 milhões pela Roubalheira na Petrobras no governo deles, foram repatriados de volta aos cofres públicos da Roubalheira, perto de 25 bilhões, acordo de empreiteiros e empresários, devolvendo dinheiro roubado no governo desses corruptos, que moral você tem? Quem é você para dizer que nós somos facção? Eu estou provando quem é a facção, sabe qual é a tua bronca? É que mais de 80% dos evangélicos não vai votar em você, porque nós já descobrimos e sabemos quem são vocês, vocês mentem, vocês enganam, na época da eleição fica tudo santinho e depois age terrivelmente contra nossos valores, princípios e crenças, então fica aqui, povo evangélico, você que tem a mente de Cristo, como é que você pode votar um cara desse, um cara desse que vem nos chamar de facção? Tenha paciência, Deus nos livre dessa gente, que comandou o maior esquema de roubadeira da nossa história, quem apoia ladrão que roubou não é digno de ser povo de Deus, Deus nos livre dessa gente, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil.